Olá para todos, trago uma questão aplicada hoje para a Prefeitura de Ibiúna, Banca S.H. Dias, questão número 28, dizia o seguinte, quantos divisores no conjunto dos naturais tem o número 36? Uma saída para essa questão era você escrever, um a um, quais são esses divisores. Agora, pensa se o número fosse 360, pensa se o número fosse 500, será que escrever um a um, esse processo, é vantajoso? Tem um caminho mais geral e eu vou resolver essa questão por esse caminho. O caminho é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer é fatorar o número. Então, eu vou fazer a fatoração do número 36. Divido por 2, dá 18, divido por 2 novamente, dá 9, divido por 3, dá 3, divido por 3, dá 1. Então, o número 36 fatorado é 2² vezes 3². Então, a primeira coisa é você fazer a fatoração. Aí, a quantidade de divisores naturais é a multiplicação dos sucessores dos expoentes. Não esqueça disso, anote isso aí, senão pode ser esquecido. Se eu quisesse a quantidade de divisores inteiros, era só dobrar. Mas como só quer a quantidade de divisores naturais, é só pegar os sucessores dos expoentes e fazer a multiplicação. Bom, cada expoente vale 2, expoente do 2, o sucessor do 2 é 3, quando eu fizer 3 vezes 3 vai dar 9. Então, gabarito, letra A. Então, não esqueça, para saber a quantidade de divisores naturais de um número, eu faço a fatoração desse número. Em seguida, eu faço a multiplicação dos sucessores dos expoentes. Abraço, até mais.